Olá, pipocas! Tudo bem com vocês? É bem comum que na indústria musical, vários artistas acompanham músicas uns para os outros e músicas que inicialmente foram escritas para um artista acabem indo para outro. Nesse vídeo, nós separamos 10 músicas que foram escritas para a Rihanna, mas que a cantora as negou e elas acabaram indo para outros artistas. Para abrirmos nosso vídeo, começamos com a canção Dangerous Woman, que atualmente pertence à cantora Ariana Grande. Dangerous Woman, da Ariana Grande, atualmente possui mais de 600 milhões de visualizações no YouTube, mas você sabia que inicialmente essa era para ser uma música da Rihanna? Os compositores de Dangerous Woman, Ross Golan e John Carlson revelaram durante uma entrevista em 2017 para a CBS que inicialmente eles escreveram essa música pensando na Rihanna e na Alicia Keys. Os próprios compositores também revelaram que no final das contas, Arianna Grande foi a escolha certa para a música. A própria Ariana foi até eles e pediu para testar a música e que se funcionasse, ela prometeria tratá-la bem. Nas mãos de Ariana Grande, Dangerous Woman foi um tremendo sucesso, sendo até mesmo o nome do terceiro álbum da cantora, recebendo críticas extremamente positivas da crítica e mais importante ainda, dos fãs. Seguindo nossa lista, a canção We Can't Stop é outra que inicialmente foi escrita pensando na Rihanna e não na Miley Cyrus. Mas antes, apenas 7,7% das pessoas que assistem os nossos vídeos se inscrevem no canal, o que é pouquíssimo. Então, por favor, pense com carinho em se inscrever, que é grátis e você pode se desinscrever a qualquer momento. Nas mãos da Miley Cyrus, a canção We Can't Stop é um sucesso absoluto, com mais de 900 milhões de visualizações no YouTube. A cantora fez dessa música a sua, de modo que nós não conseguimos imaginá-la sendo cantada por nenhuma outra celebridade. O produtor e compositor Mike Williams, mais conhecido pelo seu nome artístico de Mike Will Made It, revelou à MTV News que, originalmente, ele havia escrito a canção We Can't Stop pensando na Rihanna. Mike disse que, também responsável por escrever a canção de Rihanna, Pour It Up, e, de acordo com ele, a Rihanna gostou tanto dessa canção que começou a trabalhar nela o quanto antes e nem ao menos quis ouvir a sua canção We Can't Stop. Mas o próprio Mike também comentou que a Miley foi a escolha certa. Ela utilizou o seu próprio rebolado para fazer a canção inteiramente sua. E, dessa vez, não foi bem uma recusa de música, mas sim de parceria com o grupo musical Chainsmokers. Originalmente, a intenção do grupo musical Chainsmokers era de que Rihanna topasse uma parceria com eles para a canção Don't Let Me Down, mas a cantora acabou recusando essa parceria. Em entrevista para Rolling Stone, o grupo confirmou que não há qualquer remorso por parte deles, uma vez que, após Rihanna ter recusado a parceria, eles convidaram a cantora Daya em seu lugar. Don't Let Me Down foi um sucesso, alcançando o top 3 da Billboard em julho de 2016, com mais de 1 bilhão e 700 milhões de visualizações no YouTube. Mas é claro que nós não deixamos de nos perguntar como seria se a Rihanna tivesse aceitado essa parceria. Outra parceria que, inicialmente, foi feita pensando na Rihanna foi para a música Timber, do cantor Pitbull. Em 2013, durante uma entrevista ao Keith Kedrick, In The Morning, o cantor Pitbull revelou que a canção Timber inicialmente contaria com uma parceria com Rihanna, e não com a cantora Kesha. Infelizmente para o cantor, na época, Rihanna já tinha um compromisso com a cantora Shakira e acabou não podendo participar dessa parceria, porém todos nós podemos concordar que a versão atual com a cantora Kesha ficou incrível, ultrapassando a marca de 1 bilhão e 300 milhões de visualizações no YouTube. Já a próxima música da nossa lista não foi bem recusada por Rihanna. O que acontece é que a cantora não foi rápida o suficiente, e a canção Pretty Hurts acabou indo parar nas mãos da Queen Beyoncé. A canção Pretty Hurts foi composta pela cantora Sia, e de acordo com uma entrevista que a própria Sia concedeu à ABC News em julho de 2014, assim que ela finalizou a canção, ela a enviou para a equipe da Beyoncé e para a equipe da Rihanna. A equipe da Rihanna segurou a canção por oito meses, mas a sua equipe acabou se esquecendo de pagar para garantir a canção. Com isso, a Beyoncé simplesmente apareceu com o dinheiro e a disposição e acabou garantindo a canção para a Sia. De acordo com a Sia, foi uma situação um pouquinho desconfortável. Mas independente de tudo, Pretty Hurts é uma canção incrível, com mais de 300 milhões de visualizações no YouTube. Não importa para quem ela acabasse indo no final entre Beyoncé e Rihanna, ela com certeza estaria em boas mãos. E já que citamos a cantora Sia, Pretty Hurts definitivamente não foi a sua única canção que a Rihanna recusou. Acredite se quiser, mas Chandelier, uma das canções mais famosas de Sia, foi recusada pela Rihanna. Chandelier já recebeu inúmeros prêmios de melhor canção do ano, bem como de melhor vídeo e melhor coreografia. A canção atualmente já tem mais de 2 bilhões e 400 milhões de visualizações no YouTube e é, sem dúvida, uma das principais canções de Sia. Então imagine só a surpresa da Sia quando, na época, a Rihanna recusou essa canção. Durante uma entrevista para o programa Good Morning America, em junho de 2020, a própria Sia disse que ficou bastante surpresa quando tentou passar essa canção para a Rihanna e ela negou, de acordo com a Sia, para ela essa era a maior canção de todas naquele momento. Após a recusa da Rihanna, a própria Sia decidiu manter a canção ao invés de passá-la para outra celebridade e o resultado é incrível, todos nós já conhecemos. E ainda há uma outra canção da Sia que a Rihanna acabou recusando, a canção Tip Trills, por ser um pouco pop demais para ela. Durante uma entrevista para a revista Rolling Stone, Sia revelou que durante conversas com a empresária de Rihanna, ele havia dito para ela que eles estavam procurando por algo com mais alma, uma música com mais sentimentos. Sia, então, começou a produzir a canção Tip Trills, mas ela revelou que no momento em que trabalhava na canção, ela já sabia que ela soava um pouco pop demais para a Rihanna. Sia chegou a enviar a canção para a Rihanna, que acabou realmente a recusar. Com a recusa, a própria Sia resolveu gravar a canção, que foi um sucesso tremendo, com mais de 1 bilhão e 600 milhões de visualizações no YouTube. E outra artista que também acabou gravando mais de uma música que inicialmente seria para a Rihanna foi a Celina Gomes, a começar por sua canção Come and Get. De acordo com a revista The Oprah Magazine, inicialmente a compositora Esther Dian havia criado a canção Come and Get para a Rihanna e ela entraria em seu sexto álbum de estúdio Talk That Talk. Entretanto, a própria Rihanna acabou recusando a música que ficou disponível para que a cantora Celina Gomes a pegasse. A canção já venceu um prêmio no MTV Video Musical Arts como melhor clipe de pop e atualmente ultrapassa a marca de 700 milhões de visualizações no YouTube, provando que nas mãos da Celina Gomes ela se tornou um grande sucesso. E essa não foi a única canção que inicialmente iria para a Rihanna, mas acabou indo parar nas mãos da Celina Gomes. A canção Sam Out Love foi outra que acabou tendo o mesmo destino. Em 2016, durante uma sessão de perguntas e respostas no Tumblr, a compositora Charlie XX, que co-escreveu a canção Sam Out Love, revelou que durante a criação da música ela chegou realmente a pensar que algum dia a Rihanna cantaria essa canção. Mas então, conforme a música foi criando forma, ela percebeu que ela não seria mais ideal para a Rihanna. E foi a própria Charlie que pensou que essa canção seria perfeita para a Celina. Ela disse que se sentiu bem feliz com o trabalho da Celina Gomes por ter feito de Sam Out Love uma canção tão poderosa. E por fim, a última canção da nossa lista é uma que dominou as rádios por muito tempo, a canção Lean On, que foi rejeitada tanto pela Rihanna quanto pela Nicki Minaj. O próprio DJ Diplo, compositor da canção Lean On, revelou em entrevista à Time que a sua música foi rejeitada tanto pela Rihanna quanto pela Nicki Minaj. E ele acabou oferecendo a música para a cantora M.O., que de acordo com o próprio Diplo, foi realmente a melhor escolha que ele poderia ter feito para essa canção. Com mais de 3 bilhões de visualizações no YouTube, tendo se tornado um hit mundial, nós concordamos totalmente com ele. Já são mais de 5 anos desde o último álbum da cantora, o que faz com que os fãs pensem que um álbum novo da Rihanna não passe de lenda urbana. Recentemente, a cantora confirmou que vem álbum novo por aí, dessa vez, não são apenas boatos. Nós estamos ansiosos para conferir o resultado e já sabemos que será incrível. Se você gostou desse vídeo, clique no botão azul para virar membro e apoiar o canal para continuarmos trazendo vídeos. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho.